O que o brilho dos teus olhos me ilumina o todo Me falas, me perguntas se te quero um pouco Me abraças, que duas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa como forte brilha No sol, e eu te direi quase a minha voz O tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a minha voz O tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Despertas Que teu riso é como um dia iluminando tudo Me beijas Que a ternura de tuas mãos me acaricia todo Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã, amanhã, amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa como forte brilha No sol, e eu te direi quase a minha voz O tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a minha voz O tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Amém Legenda Adriana Zanotto